Notícias True Crime em um minuto Suzane Von Richthofen foi solta no dia 11 de janeiro depois de passar por 20 anos de prisão pela morte dos seus pais O casal Richthofen deixou um patrimônio avaliado em 11 milhões de reais No entanto, após ser condenada pela morte dos seus pais Suzane foi excluída do patrimônio que foi deixado para a família Apesar disso, Suzane não deixou a prisão de mãos vazias A sua avó paterna, antes de falecer, deixou um testamento com patrimônio avaliado em 1 milhão para que Suzane pudesse recomeçar a sua vida A avó também disse que perdoou a sua neta e que não guardava ressentimentos dela A mesma faleceu no dia 15 de março de 2005, aos 82 anos